E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um lançamento da editora Panini, e nós estamos falando de Beast Complex. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continue aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. E como sempre a gente tem aquele resumo da obra sem dar spoilers, então do que que se trata Beast Complex? É uma coletânea de histórias da Paru Itagaki, que é a mesma autora de Beastars. Inclusive os contos de Beast Complex se passam ali no mesmo universo de Beastars. E nesses contos ela relata experiências entre animais carnívoros e herbívoros. E aí, você quer se aventurar mais um pouco por aquele dilema entre carnívoros e herbívoros, que a gente via em Beastars, aí você vai ter que ler pra saber se você quer mesmo. É um manga legal. Pra quem curtiu aquela temática que a gente via em Beastars, né, sobre a convivência entre carnívoros e herbívoros, aquela vontade, né, que os carnívoros têm por instinto de querer devorar os herbívoros, e se é possível um relacionamento entre as espécies. Se você gostou disso, você vai gostar também dos contos que você vai ver aqui. Porque pega isso mesmo, né, pega essa essência que a gente tinha em Beastars. A cada capítulo, né, os capítulos eles são soltos, então a cada capítulo a gente conhece dois personagens principais, sendo um deles um carnívoro e o outro herbívoro. E assim, as histórias elas até conseguem se diferenciar entre si. Cada uma traz uma temática diferente. Mas eu acho que a longo prazo isso pode ficar enjoativo. Pelo menos foi o que eu achei. E eu sei que você pode aí já tá até querendo comentar, falar, nossa, Júlio, mas você tá sendo controverso, né, que você falou ali que o manga é legal. E assim, ele é, ele é um manga legal. Mas talvez pra uma leitura mais calma. Pra você ir pegar e ler ele aos pouquinhos. Ah, li um capítulo hoje, depois amanhã eu leio o outro. Porque eu acho que se você pegar pra ler tudo de uma vez, vai se tornar enjoativo. Assim, pra mim, pelo menos, já no terceiro conto eu já tava, ai, meu Deus do céu, já quero terminar logo esse volume, que eu não aguento mais. Por mais que os contos sejam legais. Aqui você fica, nossa, de novo, é mais uma história de um carnívoro com um herbívoro, pra eles se darem bem e acontecer alguma coisa ali no final. Aí vai te saturando. Principalmente se você já leu os 22 volumes de Beastars, que também vai retratando sobre isso. Eu acho que, eu não sei nos outros volumes, né, eu não sei se cada volume também foca em alguma coisa. Mas eu acho que ia ser legal a autora também mostrando outras coisas, porque ali o universo que ela criou de Beastars é muito gigante, né, ela pode falar sobre tantas coisas que não só esse relacionamento de carnívoros com herbívoros. Foi uma obra publicada durante a serialização de Beastars, então você vai também acompanhando essa evolução que a autora tem nos seus traços, inclusive ela mesmo mostra isso. Continua trazendo temas que envolvem a nossa sociedade atual, só que aí usando os animais. Ela adapta temas presentes na nossa sociedade pros animais, né, como se os animais fossem os seres humanos. É uma narrativa bem densa, então é um manga bem descritivo, ela trabalha muito texto com imagem, pode ser também isso que tenha me afastado um pouquinho, né, porque tem bastante texto. A respeito de qualidade, tá, uma qualidade bem bonita, segue o padrão de Beastars. Então a gente tem uma capa cartonada com orelhas, e também detalhes em verniz. E as páginas são em papel off-white. Tem ali um leve problema de transparência pra quem se incomoda. E a encadernação tá bem boa. Foi impresso lá na gráfica Core Print. É uma obra completa em três volumes, inclusive os três volumes já foram lançados aqui no Brasil, e cada um custa a preço de capa R$ 34,90. É voltado para um público mais 18, porque aborda temas sérios, além de também ser um mangá que tem violência, tem ensinação sexual, enfim. Então é mesmo um mangá ali mais pra adultos. E pra todos que adquirirem o seu volume 1 de Beast Complex, também vão ganhar esse marca página aqui bem bonito da série. Caso você queira adquirir os seus volumes, eu vou deixar aí na descrição o link da Amazon. Lembrando que sempre que você compra alguma coisa pelo nosso link da Amazon, você ajuda o canal demais. E também já aproveita e compra saquinho de polipropileno pra proteger o seu Beast Complex. Você pode comprar os saquinhos lá na loja do Cooper. E o melhor é que você ganha desconto usando o nosso cupom, que é o LOJA EMITUBE. Quando você estiver lá finalizando as suas compras em saquinhos, coloca o cupom que você ganha 5% de desconto. Você já ganha o cupom e também, ó, vai proteger aí e conservar os seus mangás pra eles durarem mais tempo. E, gente, se vale ou não vale a pena, assim, se você for muito, muito, muito fã de Beastars, vai fundo. De novo, é um mangá legal, eu só acho ele enjoativo a longo prazo. Não li ainda os outros volumes pra saber como que a história vai ficar. Mas, de novo, eu trago isso. Eu acho que é um mangá pra você ir lendo aos poucos. Não é aquele tipo de obra pra você ler tudo seguido, porque os temas, como são muito recorrentes e são coisas que a gente já viu em Beastars, pode acabar te enjoando. Fica, então, aí, né, de você colocar na balança, como eu sempre falo, o que pesa mais. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de Beast Complex. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo, porque ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser também ajudar o canal de alguma outra forma, se torne um membro, clica aí no botão Seja Membro pra conhecer os benefícios, ou você pode fazer uma doação por Pix no QR Code que aparece aí na tela ou na chave da descrição, ou até mesmo usar a própria opção do YouTube, que é a Valeu Demais, que você faz um comentário com doação e esse seu comentário fica destacado. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistir o vídeo daqui e até a próxima. É isso aí, valeu, falou! E tchau! Mas eu acho que seria legal o autor aí ir mostrando outras coisas, né? O universo... Opa! 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 Obrigado.